Que coincidência você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Gostosinho e apitada toda vez que pede Esqueci que o seu telefone é 9905867 Eu nem lembro mais de vez em quando acontece É em frente ao colégio na rua 18 Antes da noite de vez em quando acontece É em frente ao colégio na rua 18 E aí E aí Tchau, tchau